Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe daqui a pouco o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Luana Karen. Bom dia, Luana. Olá, Carol. Bom dia novamente. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. A chegada oficial do presidente da Colômbia, que é o Palácio do Planalto, está prevista para as 10h30 da manhã. Os dois presidentes vão assinar atos e vão almoçar juntos. Eles devem tratar de temas como a cooperação amazônica e a crise na Venezuela, que tem levado a uma forte migração para os dois países. Estima-se que cerca de 650 mil cidadãos venezuelanos tenham ido para a Colômbia e que haja cerca de 40 mil buscando abrigo, buscaram abrigo aqui no Brasil. Além desse tema, eles devem tratar de comércio e de investimentos. O comércio entre Brasil e Colômbia cresceu 25% e alcançou 3 bilhões e 900 milhões de dólares em 2017, com salto positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. Bom, na parte da tarde, às duas e meia, o presidente Michel Temer vai participar da Conferência Internacional O Poder do Investimento na Primeira Infância para o Desenvolvimento com Equidade. Já às três e meia, Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes. Carol, voltamos com você. Obrigada pelas informações, Luana. Bom trabalho para você aí. Mais 31 projetos foram qualificados para participar do programa de concessões do governo federal. O setor de energia é um dos que contará com novos projetos. No total, os investimentos chegam a mais de 9 bilhões de reais. Mais investimentos para o Brasil. A definição saiu de uma reunião no Palácio do Planalto. Os recursos fazem parte da quarta rodada de concessões do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Na área de energia, são 24 projetos. Foi autorizada a inclusão do leilão que nós vamos fazer no mês de junho de 24 lotes de linha de transmissão. Se todos os lotes forem bidados, nós estamos prevendo novos investimentos de aproximadamente 9 bilhões de reais e aproximadamente também 19 mil empregos diretos nas cinco regiões do país. Na área de transporte, são outros sete terminais portuários. Três de combustíveis no porto de Cabedelo, na Paraíba. Dois de granéis líquidos no porto de Santos, em São Paulo. E dois no porto de Suape, em Pernambuco. Um para containers e outro para veículos. Cinco desses estudos já foram finalizados e agora é só uma questão de andamento dos trâmites. Para esses cinco, nós já temos um valor aproximado de 400 milhões de reais. Agora, os outros dois, e são os dois exatamente de Suape, que eles ainda estão em avaliação pela EPL. Então, para esses dois, a gente ainda não tem essa estimativa de investimento. Segundo o Conselho do PPI, já foi executado 50% do cronograma do Programa de Parcerias de Investimentos. Isso equivale a 70 projetos concluídos, o que vai significar uma injeção de 142 bilhões de reais em investimentos no país nos próximos anos. Também ficaram definidos quais vão ser os papéis das empresas públicas no processo de desestatização da Eletrobras. A função do MME é basicamente a coordenação geral e a governança do processo. O BNDES vai fazer os estudos tradicionais, os estudos econômico-financeiros, e alguns outros estudos que são privativos da Eletrobras, ou que melhor ela possa executar, serão contratadas por elas, mas sempre em consonância com os estudos contratados pelo BNDES. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, inicia hoje a reunião que vai definir a tendência da taxa básica de juros da economia até maio. No boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, analistas e investidores apostam em uma mínima histórica para a taxa em 6,5% no fim do ano. A decisão do Copom será anunciada nesta quarta-feira, a partir das 6 da tarde, imediatamente após o término do segundo dia de reunião. O projeto de integração do Rio São Francisco já está em mais de 96% das obras finalizadas. O restante deve ser entregue ainda em 2018. Com 477 quilômetros de extensão, a obra vai abastecer 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E para apresentar ao mundo essa grande obra da engenharia brasileira, o Ministério da Integração Nacional montou um estande no 8º Fórum Mundial da Água. A terra nunca mais vai rachar e vamos todos poder comer. A água não vai faltar e os bichos vão tudo sobreviver. Refrescando o nosso agrete, trazendo sorriso a Maria. Nesta peça de teatro, Maria Laurinete é uma das muitas mulheres nordestinas que ao longo de quase cinco séculos carregam uma lata na cabeça e sofrem com a falta de chuva na região. Desde a época do Império, o Dragão da Seca sempre foi uma ameaça ao desenvolvimento e à sobrevivência da população do sertão. Dom Pedro II até tentou encontrar uma saída para resolver o problema, mas a ideia não avançou. É, minha gente, parece que o resultado não foi bom para o neto de Dom João. Há pouco mais de dez anos, essa população começou a ter esperança de que a água, tão essencial para a vida, mas tão escassa na região, passaria a correr pelo sertão. O milagre veio do Velho Chico, rio que nasce em Minas Gerais e corta mais quatro estados do Nordeste, numa extensão de 2.700 quilômetros. Em 2007, o Exército da Engenharia entrou em ação e começou as obras de transposição do Rio São Francisco. Quem vai até o estande do Ministério da Integração, no 8º Fórum Mundial da Água, pode assistir a peça de teatro que conta a história da obra e conhecer um pouco mais sobre o projeto. Nesta maquete de cerca de 100 metros quadrados, o visitante tem uma ideia da grandeza do projeto de integração do Rio São Francisco. Aqui estão representados os 477 quilômetros de transposição dos eixos norte e leste. Hoje, cerca de um milhão de pessoas de 34 cidades já recebem água do projeto. E com a conclusão do eixo norte prevista para este ano, o dragão da seca do Nordeste está bem perto de ser derrotado. Acabamos de completar um ano e vivenciando a mudança absoluta na história da região. E claro, agora o olhar absolutamente centrado para a conclusão do eixo norte, na expectativa de que nós já estaremos entregando água para o estado do Ceará ainda neste semestre. O projeto de transposição é a maior obra de infraestrutura hídrica do país e vai beneficiar 12 milhões de pessoas de 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mesmo sem nunca ter passado por falta de água, a atriz que interpretou a personagem da peça se emocionou com a realidade de muita gente. A chegada do rio para essas pessoas que andam, às vezes, até um dia inteiro para uma lata d'água é muito importante. Eu acredito que vai fazer a diferença na vida delas como um todo. Mais do que levar o abastecimento de água, o projeto de transposição do Rio São Francisco representa desenvolvimento sustentável e cidadania para os moradores da região. E assim como na peça de teatro, a morte do dragão da seca deve ser marcada com muita dança e festa. Na abertura do estande, o Ministério da Integração Nacional assinou acordos de cooperação técnica com organizações internacionais para a troca de informações e o intercâmbio com especialistas. Os acordos foram com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.